Um segundo alarme! Estou atrasado! Vão pras suas aulas! Estou atrasado! 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 Ele tá meio tenso, não acham? É, e... Como é que vamos pra nossa classe? Pobinha, é só pegar o seu pincel e pintar uma portinha assim. Pronto! Então, tudo o que temos que fazer é passar um dia na escola? Não parece tão difícil assim. É mais difícil do que você pensa. Ai, fala sério! Será que vai ser assim o dia todo? Eu acho que esse vestido não foi projetado pra esses tons. Sejam bem-vindos à aula de Peixologia. Por favor, sentem-se. Ah, sim, senhor. Este parece um bom lugar. Oh, não sentem em mim, não! O que eu pareço? Uma escrivaninha? Oh, meu Deus! Eu sinto muito! Essa mesa falou... Fica longe de mim! O que eu pareço? Uma cadeira? Ei, dai, calma e cuidado! O espaço de cada um não significa nada pra vocês! Acham que podem fazer tudo isso sério? Aprendam a ter educação! Como se atreve? Eu acho que você está fazendo tudo isso sério! Eu acho que você está fazendo tudo isso sério! Eu acho que tudo isso está esperando por você! Eu acho que tudo isso está set em stone! Mas agora você está se sentindo como um fim de novo. Às vezes você tem que encontrar tudo isso em sua própria. Eu acho que tudo isso está esperando por você! Eu acho que tudo isso está esperando por você!